Vamos lá! Estamos de volta, 12 horas e 29 minutinhos do Walter Prota. O que foi, Walter Prota? Eu ia fazer igual que eu ia falar e de repente me engasguei aqui com a água que acabei de tomar e eu quis falar de você. Não, não, pessoal, eu vou contar, vou falar a verdade. Aqui na água dele tinha um Aedes aegypti. E aí eu falei, gente, tem um mosquito na água do Walter. Deixa eu trazer aqui minha água. Só que eu não achava que ele ia beber, né? Aqui, ó. Aí ele chega. Olha só, pessoal, o mosquito estava na água do Walter e disse assim, gente, tem um Aedes aegypti na água dele. Como é que você sabe o que era Aedes aegypti? Podia ser um inocente, né? Porque ele estava com aquela roupinha colorida, branca e preta. É, exatamente. Aí ele disse assim, gente, acho que é bom trocar essa água. Daí o Walter vem daquele gole, disse Walter, tinha um Aedes aegypti. Aqui dentro ele não vai se proliferar, não, né? Olha, o irmão está falando branco e preto não é colorido, gente, é verdade, né? Ela é o quê? Não, mas o mosquito é preto e branco. Preto e branco. Exatamente. Tá vendo? Cor sim, cor não. Aquela cor assim... Cor sim, cor não pra ti. Eu podia perder a minha cabeça. Aí eu já não sei, né, Walter? Vamos seguir em frente aí. Aqui dentro do estômago ele não vai se proliferar, não, porque aqui não tem o ambiente adequado para o mosquito Aedes aegypti se proliferar, que ele precisa de quê? De lugar úmido, né? Aqui é quente, aqui a gente vai morrer. É quente, é o vapor, vai torrar tudo. É, ó. Mata esse mosquito aí, Walter Frota. 12 e 31. Água parada, exatamente, água parada. Estão dizendo aqui os lugares que podem, né, oferecer a proliferação do mosquito. Aqui não tem, não tem água parada não. Está todo o tempo em movimento. Não é úmido. Está todo o tempo em movimento aqui, sendo renovada. Olha, Walter, a gente muda de assunto agora, né? A gente vai falar de um assunto muito sério. E você que está acompanhando o programa da comunidade, não sai daí agora não. Deixa a comida lá, esquentando, pede para a mãe preparar já aí o prato, pede para uma mulher, deixa queimar a comida, porque esse problema que a gente vai trazer agora é sério, é um assunto sério, que tem acontecido, posso até dizer assim, com todo mundo, né? A gente conta no dedo aí as pessoas que não foram vítimas desse tipo de assunto, desse tipo de crime, que é justamente o trote. É isso, Walter? Trote, trote prometendo que você vai ganhar milhões em promoções que você não sabe nem se está acontecendo. É por isso que nós vamos agora aqui, ó, vamos lá em Parintins, porque teve um caso desse, lá na Ilha do Pinabarana, e quem vai trazer para a gente é o Tadeu de Souza, o nosso correspondente lá de Parintins. Vamos lá, Tadeu, com você. Nós estamos aqui na residência desta senhora, ela não vai se identificar, é que ela e o Neto escaparam de um golpe, uma quadrilha que tem aí a nível nacional, que usa o nome de empresas e, neste caso aqui, usaram o nome do SBT. disseram para o Neto que ele ia ganhar um prêmio, um valor de 70 mil reais, que ele depositasse tudo o que ele tinha na conta dele para poder receber o prêmio. E, graças a Deus, ela chegou a tempo no banco de impedi-lo. Como isso aconteceu? Ele chegou aqui em casa, seis horas, me dizendo, né, Madrinha, fizeram uma ligação para mim. Aí eu disse, de onde é, meu filho? Ele disse, é do SBT, Madrinha. Eu acabei de ganhar, eles me falaram que eu acabei de ganhar 75 reais. Mil? 70 reais, é, mil. 75 reais. Mil. Aí, Madrinha, eu tenho que ir no banco, eu tenho que botar, colocar o meu cartão, dar a minha senha, dar o número da minha conta, Madrinha, porque ele está me esperando no telefone, ele não quer que eu desligue meu telefone. Se desligar, ele torna a ligar de novo, Madrinha. Aí eu disse para ele que tá. Aí ele ficou aqui, seu Tadeu, em dúvida, que ele não sabia o que ele fazia, eu vou pro banco, Madrinha, eu vou na caixa, meu filho não vai, não vai, eu vou, ele saiu na carreira aqui, chegou na esquina, ele pegou o moto-taxi, aí a mãe dele ficou aqui nervosa, nervosa, ela me deu 10 reais, eu saí atrás dele, peguei o outro ultramoto e chutei. Quando eu cheguei lá, ele estava com o cartão dele, conversando com o cara, ai, meu filho, pelo amor de Deus, meu irmão, ele disse, graças a Deus, Madrinha, você chegou. Era um grande golpe que eles iam me dar, levar um tio, levar tudo que eu tinha aqui na minha conta. Iam limpar a conta dele? Tudo, tudo, tudo. Aí ele disse, pelo amor de Deus, ele também, ele é muito inteligente, aí ele, meu Deus, graças a Deus, que quando eles pediram o número do código dele, da conta dele, aí ele se... A senha, tudo. A senha, tudo, aí ele se tocou, quero o golpe. Perfeito. Tá aí, portanto, olha, não caia nesse golpe. Você que recebe telefonema, não é assim que funciona, quando você ganha um prêmio, a comunicação com você é outra. Aqui em Parintins, vez por outra, as pessoas estão caindo nesse golpe. É sorteio de 30 mil, é 40 mil, e muitas pessoas já, inclusive, colocaram cargas de celular, 30 reais de carga de celular, 50 reais de carga de celular, imaginando que estão tratando como empresa, quando na verdade é uma quadrilha que age direto dos presídios aí fora do nosso estado, fora do estado do Amazonas. de Parintins, Tadeu de Souza, para o programa, agora. Aí eu te pergunto, Walter. Obrigado, Tadeu. O Tadeu de Souza, direto de Parintins, com essas informações aí sobre esse caso polêmico e comum, não só lá em Parintins, aqui na capital também, como em todo o Brasil. Aí eu te pergunto, o ser humano se desespera por uma ligação, dizendo, né, que recebeu 75 mil reais, sem ele participar de promoção alguma. E aí o ser humano fica, como diz o caboclo, desembestado, sai pegando mototáxi, vai para a agência bancária e o criminoso, na ligação, dizendo, olha, não desliga, que é para poder você receber o prêmio. Prêmio é prejuízo, Walter. Olha, eu vou falar um negócio para vocês, tem esses vagabundos aí que tem uma lábia muito bonita, né? Começa a ter aquele sotaque paulista, aí o índio se empolga com aquela conversa, né? Ó, o senhor, o senhor vai depositar aqui para a gente uma quantia X aí, porque nós vamos liberar para o senhor o dobro disso, né? E aí o que acontece, meu irmão? E aí, caboclo, e aí você cai na lábia daquela, daquela famosa, aquele famoso golpe do trote, aonde você participa de uma promoção que você não sabe nem se existe. E ó, vou falar um negócio, não foi só em Parintins, não, aqui em Manaus acontece muito disso também, inclusive eu já, já caí nesse, caí não, me ligaram, já sabia da história toda e eu falei, inclusive, brincando com o cara lá, eu falei assim, ó, eu também estou aqui no presídio, meu irmão, eu também estou aqui no presídio, estou querendo ganhar esse dinheiro aí, e foi um momento que ele desligou lá e tudo mais, mas eles agem assim, eles agem assim, eles ligam para você, pedem para você não desligar, né? Pedem para você não falar para ninguém sobre isso, fala que você, pergunta se você tem o dinheiro e você vai ter que dar a senha para ele, todos os dados para que eles retirem esse dinheiro e depois eles vão lhe reembolsar. Eu tive até uma vez, Walter Frota, vale comentar aqui que um desses criminosos, porque é criminoso, gente, sempre o prefixo não é de Manaus, o prefixo nunca é 92, né? E se é, faz parte também da quadrilha. Uma vez, né, um criminoso aí de um número 85 ligou para alguém da minha família e daí disse, olha, fulano, você recebeu 90 mil reais, você acaba de receber 90 mil reais, só que você precisa depositar mil reais de crédito da Vivo para os números tal, tal, tal e tudo mais, né? E aí a pessoa pegou e disse assim, olha, fulano, eu não recebi 90 mil reais aí nesse prêmio, então desses 90 mil reais, tire os seus mil, coloque a recarga e acho que é assim que a população tem que reagir mesmo. Pois é. É criminoso que está atrás da linha, não espere por facilidade que você vai receber 75 mil reais sem estar participando de uma promoção alguma, que você vai para a agência bancária, faz o que aquela pessoa está pedindo e aí eu vou pedir, sabe o que? É para o Ricardinho soltar o chicote. Na velocidade 20, o chicote, Ricardinho, o chicote. Olha só a música aí do patrão aí, né? Do filme, do santo, todo mundo conhece. Mas ó, meu irmão, você aí de Parintini, você que queria, achando que ia ficar, ganhar os 75 mil assim, mole, mole. Se você não participa da promoção, se você não sabe nem que promoção é aquela, não sabe nem quem é a pessoa que estava lhe ligando. Como é que você corre para o banco para tirar, para dar a senha, para dar o dinheiro para os rapazes? Tem que ficar atento. Tem que ficar muito esperto. Tem que ficar muito esperto em relação a isso. A todos aí, a todos ficarem espertos aí. Mas aí falando em prêmio, falando em dinheiro, a gente pode ir agora para o agora premiado. Vamos para cá, vamos para cá. Que é esse sim. Esse aqui é de verdade, Walter Frotto. Esse aqui não é próximo. Esse aqui é de verdade. Aqui, só você de casa, você ganha esses prêmios aqui no nosso agora premiado de hoje. O que temos aqui? O que temos? Hoje nós temos aí, nós vamos agora a uma ligação para o Nova Esperança e lembrando... Peixaria aqui, a peixaria do Almirante, é verdadeiro. O prefixo é 9 e 2, você vai ligar para o 3307-3951, 3307-3952. E não vai dizer alô. Exatamente. Nada de alô, diga peixaria do Almirante e aí você leva esse vale-presente para duas pessoas. Eu quero ver se você daí de casa vai marcar, vai ser bobo aí de não ganhar esse prêmio aí. Alô, Nova Esperança! Peixaria do Almirante! Bate, Priscila, bate! Opa, passou direto! Vai comer aquele peixinho e aí o caboclo, ele joga o peixe na boca e só tira as espinhas. Eu gosto disso, rapaz. Pro lado aqui da boca. Fala com quem? Fabiana. Fabiana, tá com mais alguém aí, Fabiana? Só eu e meu filho pequeno. Eita e Deus, né, Fabiana? Graças a Deus. Tudo em paz aí, né? Ó, parabéns. Fala com a produção para você vir aqui pegar o seu prêmio e traz o celular para tirar a foto com a gente, viu? Vamos lá, Priscila, para o meu. Obrigado. Beijo a todos aí da redenção, da Nova Esperança e tudo mais. Priscila, obrigado pela sua participação, pela sua companhia. Amanhã, sexta-feira, é dia de música aqui no programa, né? Dia de programa na comunidade com muita informação, muita animação. E você que está ligado aí, manda a sua foto, manda o seu vídeo para a gente e a gente vai estar aqui te aguardando na sexta-feira. Ó, a musiquinha já está chamando para sexta-feira. Grande beijo a todos, boa tarde. Fiquem com as fotos da internet, chega para a gente aí, ó. Tchau. 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 Tchau.